Federação Brasil da Esperança. Renda básica de soberania universal e incondicional já. Suplicy 1333. Com os municípios por emprego, susforte, educação pública para todos. Ana Perugini, deputada estadual 13121. Eu quero o 3AE, eu quero o 3L. Eu quero o 3AE, eu quero o 3L. Eu quero o 3AE, eu quero o 3L. Para ajudar a Lulia Haddad a melhorar em São Paulo, meu nome é Luiz Fernando, deputado estadual 13134. Vote no time de deputados que vai ajudar a fazer um estado mais seguro para todos. Fui prefeito de Jundiaí e agora coloco minha experiência para representar nossa região como deputado estadual. Pedro Bigardi, 65123. Queremos mais vida, mais verde, mais alegria. Vote CCL 43500.